Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo, hoje eu já acordei animada, são 8 horas da manhã, hoje à noite eu vou ter visita pra janta, então já tenho que começar a fazer as coisas cedo. Lógico que eu vou fazer tudo coisas simples, mas eu quero fazer um bolo de leitininho pra sobremesa, então eu quero começar já cedo, pra ele ficar bem geladinho, porque como vocês sabem, né, por esses últimos dias tá fazendo muito calor aqui na minha cidade, então é gostoso comer, assim, uma sobremesa bem geladinha, né? Então, vou colocar vocês, apoiar o celular aqui, pra mostrar pra vocês o que eu passo no meu rosto, já cedo, né, pra hidratar o rosto. Então, ó, gente, eu já escovi o dente, né, já lavei o rosto, agora eu vou pegar um creme aqui, hidratante, eu já mostrei pra vocês qual que eu uso, né, esse aqui da Cetaphil. Gente, é um hidratante maravilhoso pro rosto, foi a dermatologista que passou pra mim, porque antes eu usava o creme Nivea, só que o creme Nivea, gente, ele começou a fazer uma queimadura no meu rosto, sempre aqui, ó, nessas partes, ele fazia uma queimadura, mesma coisa se eu tivesse queimado mesmo com óleo, sabe? Então, eu parei de usar, porque ela falou assim, que deve ter alguma composição que irrita o meu rosto. Então, o dela indicou esse pra mim, é muito bom. Ó, então, eu passei já, né? Agora eu pego aqui o meu protetor solar, esse daqui, ó, esse com cor, foi o dermatologista que passou pra mim também, só que o que eu faço, gente? Eu não passo no rosto todo, não, porque ele é com base, sabe? E eu não gosto. Aí eu só passo um pouquinho assim, ó, onde eu tenho minhas manchinhas, porque ele é pra clarear o rosto. Como, é, hoje eu vou ficar só em casa mesmo, eu nem vou trabalhar hoje. Então, eu vou passar só um pouquinho aqui. Quando eu vou trabalhar, o que que eu gosto de fazer? Daí eu passo no rosto todo esse daqui, ó, da L'Oreal. Daí eu venho com esse aqui, que é de cor, só aqui em cima das manchinhas mesmo. Daí, ó, do cabelo eu nem penteio, gente, porque ele é bem fininho, né? Aí só passar a mão já ajeita. Aí eu pego um olhinho, olhinho de cabelo, olhinho de argã, coloco aqui um pinguinho na mão. Não é muito, não, senão não deixa o cabelo oleoso, né? Aí eu esfrego aqui e passo aqui, ó, gente, só no comprimento, tá vendo? Pra hidratar as pontas, sabe? Passa, passa. Nossa, gente, eu tô fazendo isso, como melhorou meu cabelo também, sabe? Deixou ele mais macio, sabe? Então, a gente sempre tem que tá cuidando do cabelo, né? Eu gosto de ficar, é, eu tô passando agora cedo, porque eu não passei ontem à noite, eu sempre gosto de passar antes de dormir. Então, o cabelo já terminei. Aí vem com o antitranspirante cheiroso da Giovanna Baby, que vocês sabem, né, que eu amo esse antitranspirante. Passo um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui, que foi muito pouco. E é isso, gente. Agora eu vou lá tomar um cafezinho. Gente, agora eu já tô aqui, começando a fazer meu bolo de leite ninho. É, ó, já tá aqui. Coloquei o ovo, o açúcar. E agora eu vou colocar pra bater. Eu não vou mostrar eu fazendo, porque eu já tenho aqui no canal a receita desse bolo. E é um vídeo, assim, específico, só ensinando como fazer esse bolo maravilhoso de leite ninho. Gente, vale a pena vocês ir lá conferir, porque fica maravilhoso, delicioso. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Gente, minha massa já tá pronta. Ai, gente, essa massa fica tão maravilhosa. Ela fica fofinha. Nossa, gente, é tudo de bom essa massa. E é mega fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Então, gente, essa massa, ela é tão gostosa. Ela é fofinha, muito fácil de fazer. Ela só vai leite, trigo, açúcar e ovo. É só isso, gente. Não vai óleo, não vai manteiga, nada disso. Muitos me perguntam, lá no canal, falando assim, Vanessa, quando assiste o bolo de leite ninho, né, a receitinha do bolo, perguntam, Vanessa, mas é só isso a massa? Não vai óleo, não vai manteiga ou margarina? Não, gente, não vai, tá? É assim mesmo. É um pão de ló, assim, olha, maravilhoso. E vocês podem usar ele, essa massa, pra qualquer recheio. Então, gente, meu bolo já assou, também já fiz o recheio. E agora eu tô indo lá na escola da Rafa. Gente do céu, eu tinha esquecido disso. Achei que hoje eu não ia sair de casa e, por fim, tem que ir lá na escola. Mas é coisa rápida, é só buscar as atividades e também deixar essas provinhas lá. Ainda bem que a Rafaela avisou eu, senão, olha, eu tinha esquecido. Então, eu vou lá rapidinho pra mim terminar de fazer minhas coisas aqui. Enquanto eu vou dirigindo aqui, eu vou conversando com vocês. Então, é assim, faz muitos anos já que eu tirei a carteira. Eu tirei a carteira quando eu tinha 18 anos, mas eu confesso pra vocês, gente, que eu não gosto de dirigir. Eu dirijo só porque tem necessidade mesmo, né? Lógico que é muito bom ter carteira, a gente não precisa estar dependendo dos outros, né? Eu sempre falo pra minha mãe, eu falo, mãe, você tinha que ter tirado a carteira. É muito bom quando a gente precisa fazer as coisas da gente e a gente não fica dependendo de ninguém, né? Mas, gente, é nada melhor que ir aqui do lado do passageiro, né? Porque é atenção, tem que ter cuidado. E é isso, gente. E quando eu tirei a carteira, quando eu fui fazer o teste, lá no Detran, eu reprovei, gente. A primeira vez eu reprovei. Eu fiquei tão nervosa, gente, tão nervosa, meu Deus do céu. Que sensação mais horrível. Eu reprovei a primeira vez. Então, foi assim. A gente entra dentro do carro, né? Tem que arrumar os espelhos, arrumar o banco e colocar o cinto. E o que eu fiz? Arrumei os espelhos, tudo certinho e esqueci de colocar o cinto. Liguei o carro e arranquei pra mim fazer meu teste. Na hora, o professor já falou, pode parar. Daí eu falei assim, meu Deus, o que será? Você esqueceu o cinto, ele falou pra mim. Ai, gente do céu, que nervoso. Mas daí, da segunda vez, eu passei, graças a Deus. Eu fiz até um voto, gente. Fiz até um voto. Falei, Senhor, se eu me ajudar e eu passar agora nessa prova, eu vou pagar meu voto lá na igreja. E assim foi, gente. Fiz o meu voto. Deus escutou minha oração. E graças a Deus, deu tudo certo. Mas é isso, gente. Ó, meninada que estão aí, que não tirou a carteira, tira, gente. Mesmo sendo difícil, é um sufoco, mas tira que vocês vão conseguir. É muito bom a gente ser independente. Gente, já cheguei aqui na escola. Gente, eu já tô aqui de volta, já cheguei em casa e eu já tô quase finalizando o meu bolo. Ó, já tô colocando aqui o recheio. Olha que delícia esse recheio, gente. Era pra ele ter ficado mais durinho, mas como eu falei pra vocês, tá tão calor que, olha, tá até difícil de ficar durinho. É durinho, mas ainda bem que eu tô fazendo o bolo agora na parte da manhã, né? Que daí até a noite o recheio vai ficar bem firminho. Nossa, gente. É maravilhoso esse creme aqui de leite ninho. Tô fazendo vontade pra vocês. É pra vocês fazerem mesmo esse bolo. Por isso que eu tô mostrando tanta essa gostosura pra vocês. E pra finalizar o bolo, gente, agora é chuva de leite ninho. Aqui eu tô cozinhando um peito de frango, porque eu vou fazer um picassê de frango também. Pra jantar e vai ficar tudo uma delícia, né? Se Deus quiser. Eu vou colocar mais um pouquinho. Bastante leite ninho. Nossa, gente, que lindo ficou. Fica sempre muito lindo esse bolo. Vou colocar um pouquinho aqui. Ah, Rafa, deixa eu me filmar você abrindo isso daí pra pessoal. Prontinho, gente. Ó que lindão que ficou. Agora eu vou colocar o papel alumínio aqui por cima e deixar na geladeira. E eu vou filmar a Rafa aqui. Nossa, gente, minha casa é uma bagunça. Eu vou arrumar ela agora. Ó o que que a Rafa ganhou no dia das crianças, da escola. Ali tá as atividades delas, prova. Abre, Rafa, pra gente ver o que que tem. Que lindo o pacotinho. Tá bem bonitinho. Tá bem bonitinho. Ai, Rafa. Tira pra gente ver. Ai, que lindinho. Ai, que fofo. Ai, amei, Rafa. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida. Todos os dias. Ai, que lindinho. Aí ganhou um bolo. Hum, que delícia, que lindo, ó. Que bolo recheado. Nossa, muito lindinho. Gostei muito. Gostou, filha? Ó o almocinho da minha mãe. Gente, aqui tem alface com... Como que é o nome? Isso aqui tem, mãe? Palmito. Ah, é palmito. Franguinho frito. Arroz, feijão. Ali, o que que é isso, mãe? Ah, mamão. E ó, a mãe tá aqui. E suco? A cá, meu pai. E aqui tem suco de maracujá. Daí só tá faltando a Rafa e o Léo. E o Juliano vem depois almoçar. Muito bom. Gente, e pra janta eu vou fazer carne de porco frita. Essa carne aqui é carne de porco caipira, tá? E eu vou fazer eles fritinho. Aqui é um pernil e aqui é uma costelinha. A CIDADE NO BRASIL Ó, gente, já cortei toda a minha carne, ó, tudo picadinha, tá vendo? E aqui eu já coloquei o alho amassadinho com sal. Agora eu vou misturar e vou deixar aqui no alho, né, pegando bem o gostinho pra depois eu colocar fritar. E aqui eu já tô fritando bastante cebola, alho, coloquei já colorau, porque eu já vou temperar meu franguinho, né, pra deixar o fricassee pronto. E hoje eu nem precisei desfiar meu frango no processador. Ele tava tão molinho, gente, que tava desmanchando. Eu pegava assim com a mão, tava desmanchando. Daí eu desfiei aqui na tábua mesmo. E eu gosto do frango que tá bem vermelhinho. Gente, esse fricassee eu já mostrei aqui no canal. É bem fácil de fazer, fica uma delícia. Todo mundo gosta. Meu franguinho já tá pronto, gente. Ficou bem temperadinho. Eu sempre esqueço de comprar cebolinha aqui em casa, né, e faltou uma cebolinha pra dar uma corzinha. Mas tá bem gostoso. E quando eu coloquei o peito de frango pra cozinhar, eu coloquei um tabletinho de caldo de galinha. Que dá um gostinho bem especial também, né? Então aqui já tá flor. Aqui no liquidificador eu vou colocar pra bater uma caixinha de creme de leite, um sachezinho de milho. Eu vou escorrer a água, tá? E um desse daqui de requeijão, um copinho de requeijão. Prontinho, já bati. Agora só misturar esse creme aqui. Se vocês quiserem também, pode colocar mais tipo um meio sachezinho de milho aqui, sabe? O milho inteiro, que fica bem gostoso também. Agora eu vou misturar esse aqui e já vou colocar na travessa. Coloquei aqui na travessa, ó, bem espalhadinho. Agora eu tenho que correr ali no mercado comprar mussarela pra colocar aqui por cima. E depois é só levar no forno. Vou deixar fechadinho. Nossa, gente, essa travessa eu ganhei da minha mãe. Ela é tão boa, porque detém essas tampas, né? Muito boa. Ó, gente, já coloquei minha carne aqui pra fritar. Ó, vai fritar com banha. Coloquei a banha aqui por cima, que daí já vai derretendo, né? E essa carne também eu acho que vai soltar bastante banha, porque tem bastante corinho, ó. Tá vendo? Tudo isso daqui são corinho, daí eles soltam banha também. E, gente, eu gosto de fazer bastante comida pra todo mundo comer à vontade. E também se sobrar carne de porco, não fica ruim pra comer no outro dia, né? Gente, como fica a minha carninha? Tá vendo como ela vai diminuindo? Carne de porco é desse jeito. Parece que é um montão, mas daí vai fritando. Ela vai diminuindo. Aqui tá cozinhando o feijãozinho. Aqui eu já cortei minha cebola pra temperar o feijão. Vou colocar água pra sorver, pra fazer o arroz. Aqui já tá minha saladinha de alface, cenoura raladinha. Também vou colocar a cebola. Só que eu coloquei a cebola um pouco na água, porque tá bem forte essa cebola. E aqui tá o meu fricassê. Agora eu vou colocar o queijo por cima e daqui a pouco eu já vou levar ele no forno. Daí quando tira do forno, a gente finaliza com batata palha. Fica uma delícia. Sempre quando vem visita aqui em casa, eu compro copo descartável. Gente, é uma beleza. Assim não fica um monte de louça, né? Façam aí na casa de vocês também, comprar copo descartável quando vem visita. Fica uma delícia. Gente, então eu tô vindo agora cedo finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha janta, como que foi. Tava tudo uma delícia e quase, gente do céu, que eu esqueci de mostrar pra vocês a janta. Depois de pronto, vocês já viram que já... Todo mundo já tinha tirado, já tava quase acabando minha comida, daí que eu fui lembrar. Ai, gente, mas tava muito gostoso, todo mundo gostou. Tava bem divertido. Então, gente, eu também quero pedir uma coisa aqui pra vocês. Pra vocês deixarem o like de vocês aqui. Curtir o canal, né? Isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Ah, e na descrição do vídeo, eu vou deixar também o meu Instagram. Eu vou deixar o link do bolo de leitininho, porque como eu falei pra vocês, tem canal aqui do bolo, bem explicadinho, mega fácil de fazer e fica uma delícia. Dá tempo pra vocês fazerem no final de semana de vocês, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um big beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!